Fala, galera do canal do Professor Carlos Cruz, matemática sem filtro! Vamos resolver mais uma questão hoje da PUC, uma questão envolvendo porcentagem. Vamos ver como fica essa questão, onde nós vamos trabalhar com taxa de reajuste. Então vamos lá, vamos ver a questão para ver qual a melhor forma de resolução. Uma certa mercadoria, que custava R$ 12,50, teve um aumento, passando a custar R$ 14,50. A taxa de reajuste sobre o preço antigo é de, ou seja, qual foi o reajuste percentual com relação ao preço antigo? Nós podemos dizer que R$ 12,50 é o 100%, mas não sabemos quanto ele vai sofrer de reajuste. Agora, se essa mercadoria passou a custar R$ 14,50, então nós vamos diminuir R$ 14,50 menos R$ 12,50. E vamos saber de quanto foi o reajuste. 0 menos 0 é 0, 5 menos 0 é 0, 4 menos 2 é 2, 1 menos 1 é 0. Então o reajuste foi de R$ 2,00. Ó, tivemos um reajuste de R$ 2,00. Esse reajuste representa quantos por cento? Nós não sabemos, iremos chamar de X. Ó, eu quero saber R$ 2,00 é quantos por cento de R$ 12,50. E aí, nós saberemos quanto foi feito, quanto foi esse reajuste em termos percentuais, que é o que a questão quer saber. Em termos de dinheiro, o reajuste foi de R$ 2,00. E em termos percentuais, a taxa de reajuste foi quanto? Sempre que nós vamos trabalhar com porcentagem através da regra de 3, pessoal, Nós fazemos o famoso cruz-credo, ó, a multiplicação cruzada. 12,50 vezes X, 12,5X. 12,5, 12,50, vou colocar assim. 2 vezes 100, é só colocar o 2 e acrescentar os dois zeros. Uma vez que zero, depois da vírgula, não vale nada. Então, 200. Agora, vamos fazer a divisão. X é igual a 200, dividido por 12,5, ou 12,50. X vale quanto? X é igual a 16. Ou seja, o aumento, o reajuste que essa mercadoria sofreu foi de 16%. A nossa resposta se encontra na letra E. Então, aqui, uma questão da PUC, questão que cai sempre aí em concurso, esse tipo de questão, é uma questão simples, mas se você não tiver cuidado na montagem, onde nós temos que tirar o reajuste daqui do valor final, acaba se equivocando e marcando a questão errada, né? Então, sempre que nós tivermos uma situação ou problema, seja ela qual for, primeiro analise o problema inteiro, veja o que ele pede, para depois partir para a parte resolutiva. Nesse caso, uma porcentagem, onde eu resolvi através da regra de três. Mas, existem tantas outras formas de você resolver isso daqui. Então, essa aqui foi mais uma dica aqui do professor Carlos Cruz, no canal Matemática Sem Filtro. Porque a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Matemática Sem Filtro com o professor Carlos Cruz, trazendo sempre uma dica importante para você. Não esqueça, se gostar, se inscreva no canal e deixe aquele joinha. Valeu, até a próxima!